Que viagem demorada da zorra, vô pivete pra chegar aqui, eu vou encarcar essa bandeira com todo ódio, tome Lua da misera E aí pivete, tá vendo o bicho aí, é? Só de que quer, admirando a paisagem, né negão? Oxi, que onda é essa, véi? Do nada um pipoco da galáxia, opa aí, que desgrama Barril drobado, vô do... Cabrunco, recebeu uma galinha voando nos peitos, eu vou me picar daqui, vô Vixe, agora lascou, desgraça Homem não vale nada, homem não ama ninguém, é mesmo E Jack, lá do Titanic, que morreu pra salvar a mulher, morreu por amor E Romeu, Romeu e Juliette, morreu por amor também São Valentim, lá do dia do namorado, morreu por amor Sansão, Hércules, Aquiles, até Jesus Cristo morreu por amor Agora me diga, mulher, que morreu por amor Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tira de usar oarco cura, tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira tem que deixar louco De acordo, lembra da gente, porta, tirando a roupa E você vai querer o meu beijão na boca Tchau, tchau. Ei! Ei! Chegou! É o que, boca de me chupe? Vamos, caralho! Beleza, já tô indo. Porra! Vamos! Não grite não, cabeça de minha pompeia. Minha mãe tá dormindo, rapaz. Bicho zoar dentro da zorra. Não é? É isso mesmo, velho. Pior que é assim mesmo. Ai, meu Deus. Só você mesmo, viu? Ai, você é demais. Nossa, que legal. Finalmente eu encontrei um amigo homem. Estou amando essa amizade nova. Repara, eu tava pensando aqui. A gente se dá tão bem, será que não tem como nós ficar, não? Não é só um iPhone só, não é a loja toda, não. 25 mil. Tá bom, eu vou querer. Você vai querer já levar montado ou vai montar em casa? Como assim? É que agora o celular vai desmontado. Pra levar montado, sobe pra 30 mil. Nossa, e já vem com carregador? Não. E o primeiro carregador que o senhor comprar já vai quebrado. Porque como sempre quebra, a gente já manda o primeiro quebrado, que é pro cliente já comprar o outro. E ficar quanto? Com tudo? Ah, fica exatamente um bicaralhão de dinheiros infinitos. Tá bom, eu vou querer. Certo. E a forma de pagamento? A vista com o meu rim. Hum, maravilha. Pode arrancar, pode arrancar. Que diabo é isso aqui, meu irmão? Como é que a pessoa lê isso, hein? Credo. Oi, boa tarde. Aoba, boba. O médico receitou isso aqui pra mim. Eu duvido ele entender isso aí. Paracetamal de 8 em 8 horas. Fica a selina no final de semana. E rolandrolona três vezes ao dia. Olha o miserável. Oi, moço. Quanto é que tá o novo iPhone? 25 mil, senhor. Não, é só um iPhone só. Não é a loja toda, não. 25 mil. Tá bom, eu vou querer. Você vai querer já levar montado ou vai montar em casa? Como assim? É que agora o celular vai desmontado. Pra levar montado, sobe pra 30 mil. Nossa. E já vem com carregador? Não. E o primeiro carregador que o senhor comprar já vai quebrado. Porque como sempre quebra, a gente já manda o primeiro quebrado, que é pro cliente já comprar o outro. E fica quanto? Com tudo? Ah, fica exatamente um bicaralhão de dinheiros infinitos. Tá bom, eu vou querer. Certo. E a forma de pagamento? Pode rancar, pode rancar. Late coração, cachorro. Late coração. Late coração, cachorro. Late coração. Late coração, cachorro. Late coração. Massa. Vou postar. Amiga, me ajuda a decidir aí qual das duas Eu tô em dúvida com a aposta Eu gostei dessas aí Mas tem uma que eu tô assim E tem uma que eu tô assim Aí você vê qual tá mais bonita Aí me ajuda Você é um ciberganho E você é uma louca, sua louca Para com essa bacharia aí Ô mãe, ele comeu meu Poketune E tinha teu nome nele? Não tinha não, mas eu escondi pra ninguém comer Você comeu Não tem nem vergonha de esconder comida, é susurável Eu já falei pra vocês pararem com essa bacharia Esse boca de come tudo, boca excitada Vá se lascar, lascada Come tudo, boca de morder cutícula Cale a boca Rato de Coca-Cola dos infernos Matomate cru Música Homem não é mamadeira pra você dizer que quer mamar Homem não é cadeira pra você dizer que quer sentar Um a cada quatro homens no mundo sofre com um momento que não vive Aqui estamos Respeite nós homens, pois somos como você Como a sua mãe, como a sua avó, como todo mundo Somos homens, somos homossados Esse passinho que as meninas estão fazendo assim Dizendo que é do Rio, isso aqui não é passeio do Rio não Nós baianos fazemos isso aqui desde 2005 O nome disso é a rocha rapaz Olha o original aqui Toma 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 O que eu faria se eu fosse um homem e eu não quisesse pagar nico com meu look e pegar mulher pra caralho Primeiro, calça preta, blusa preta, lisa Aí tu já vai lá e pensa na cueca Se você acha que a mulher não olha pra cueca, a gente olha pra cueca sim Então não me vem com cueca vermelha, não me vem com cueca verde florescente Me bota uma cueca preta Usou Calvin Klein, ganhou ponto comigo E Calvin Klein preta, tá gente? Não vai me meter um Calvin Klein escrito em neon não, tá? Já que tu consegue economizar bastante no seu vestuário, né? Compre um tênizinho mais maneiro, um Nikezinho, um Adidas Mas também, ó, branco Acessório, cara, não inventa Não inventa Se você não tem um relógio pratinho, um relógio dourado, um Apple Watchzinho Você não inventa A mulher gosta do básico Por que tu vai ficar usando suas blusas estampadas de botão da C&A? Porra! Homem não é mamadeira pra você dizer que quer mamar Homem não é cadeira pra você dizer que quer sentar Um a cada quatro homens no mundo sofre com um aumento que não ouvir Aqui estamos Respeite nós homens, pois somos como você Como a sua mãe Como a sua avó Como todo mundo Somos homens Somos homo sapos Vamos almoçar Vamos almoçar Quando eu tenho pontaria, mija sentado Grado Mas assim, o problema é que eu tenho um pinto, né? Sniper não Mas pontaria eu até tenho O problema mesmo, os homens vão se identificar agora Menos você, pichinho, que não tem pinto Porque você engoliu O problema é que às vezes você não sabe pra onde a cabeça do Berenguer Johnson tá apontando Porque a gente segura o bicho certinho mirando lá no meio do vaso Só quando mija o bicho faz assim, ó Faz um superman voando Aí você tem que remirar arrastando pra dentro do vaso de novo Mas acaba pingando fora um pouquinho Porque às vezes o buraquinho que sai, o xixi romântico Ele tá amassado, então ele joga pra onde estiver apontando Quando tá duro então é outra luta Você empurra pra baixo, puxa pra cá e joga pra lá E o bicho na ignorância De você, porra, segura na cabeça Porra Você luta um jiu-jitsu com o bicho É ou não é, ô marada? Comenta aí que é pras mulheres saberem que esse é o motivo Não é porque a gente não tem pontaria Porque a gente quer mijar foda Que massa, véi Você tem um gato, né? Destrai, vai Destrai, vai Destrai, vai Destrai, vai Vai Vou botar, vou botar, vou botar Que porra Eu Se negócio Se você tá cansado de trabalhar e nunca conseguir ficar rico Se você não tem perspectiva de ganhar muito dinheiro O problema é seu Mas se você quer mudar de vida e a partir de hoje começar a ganhar muito dinheiro Vai continuar querendo Mas não acredite nisso que eu tô lhe falando Não acredite no que as pessoas falam Porque as pessoas elas fazem isso, elas te desmotivam Elas falam que não vai dar certo Mas acredite, se você se esforçar, se você se dedicar Você vai ser um pobre muito esforçado no futuro Por isso não desista Eu sou Belmiro O culto motivacional mais sincero do mundo Me segue aí pra mais dicas Quando eu tenho pontaria, mija sentado Grado Mas assim, o problema é que eu tenho um pinto Não é sniper não Mas pontaria eu até tenho O problema mesmo, os homens vão se identificar agora Menos você, pichinho Que não tem pinto Porque você engoliu O problema é que às vezes você não sabe Pra onde a cabeça do Beregué Johnson tá apontando Porque a gente segura o bicho certinho Mirando lá no meio do vaso Só quando mija o bicho faz assim Faz um superman voando Aí você tem que remirar arrastando pra dentro do vaso de novo Mas acaba pingando fora um pouquinho Porque às vezes o buraquinho que sai O xixi romântico Ele tá amassado Então ele joga pra onde estiver apontando Quando tá duro então É outra luta Você empurra pra baixo Puxa pra cá e joga pra lá E o bicho na ignorância De você, porra Segura na cabeça Porra Você luta um jiu-jitsu com o bicho É ou não é, Omarada? Comenta aí Que é pras mulheres saberem Que esse é o motivo Não é porque a gente não tem pontaria Porque a gente quer mijar foda Cara, eu acho que o dinheiro não traz felicidade, sabe? Eu acho que o mais importante na vida É o amor ao próximo, né? É você ter humanidade Você ter humildade, principalmente Dinheiro não Dinheiro não importa O senhor vai pagar no dinheiro No débito ou no crédito? Crédito? O que é isso? É uma forma de pagamento Um parcelamento Parcelamento? Desculpa, moça Eu não entendo essa linguagem de pobre Só pagou a vista, tá certo? Deu quanto mesmo? Cinquenta reais Cinquenta reais Ou ainda bem Que eu vou me livrar desse troco Já tava aqui com esse troco um tempão Obrigado Tá certo, obrigado Obrigado Cara, eu acho que o dinheiro não traz felicidade, sabe? Eu acho que o mais importante na vida É o amor ao próximo, né? É você ter humanidade Você ter humildade, principalmente Dinheiro não Dinheiro não importa O senhor vai pagar no dinheiro No débito ou no crédito? Crédito? O que é isso? É uma forma de pagamento Um parcelamento Parcelamento? Desculpa, moça Eu não entendo essa linguagem de pobre Só pagou a vista, tá certo? Deu quanto mesmo? Cinquenta reais Cinquenta reais Ou ainda bem que eu vou me livrar desse troco Já tava aqui com esse troco um tempão Obrigado Tá certo, obrigado Ó Passou bem, pô Ásia Eu não vou parar Quero atenção Vou ouvir me entrar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quem é espeñar a sensação, papai? Oi, oi Só par... Mostrando o meu dom O que é isso? Pesquisar música Panana-panana-panana-pa-nanana-panana-panana-pa-na-na Bá-tutupátilledom-pão-pão-naná-panham-pão-pão-pã-nã-nã-pã-nã-dã-dã-dã-dbão-pã-nã-dã-dã-chî-põ-pão-dã-dã-pão-bão-t pananã-pã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-ndon-pão-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dʔ Um, dois, três, mais Oh, meu Deus Oh, cheiro Oh, cheiro Eita, mama brusqueta Olha que tênis maravilhoso Vou comprar, quanto? 500? Quanto? Tu é doide Isso aqui foi feito de quê? De couro, de tabaco, de rainha? Ah, nem se sei Ah, mas eu trabalho tanto Acho que eu mereço comprar um presente bom pra mim, né? Não, melhor não 500 reais é melhor fazer um investimento Pensar no futuro, ó Empreendedor, visionário Nem sei se eu vou estar vivo amanhã Mas eu vou comprar Dane-se, dinheiro Foi feito, paga- Oh, 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 oh Oh, oh, oh I'll be fucked up If you can't be right I do the same Thing I told you that I never would I told you I change Cadê esse homem que não dá notícia, hein? Oi, amor, tô ocupado agora Seja mais específico Tá fazendo o quê? Eu tô no meio do tiroteio aqui Eu sou policial Você esqueceu? Tem alguma bandida Descarada aí, né? Não, não tem mulher nenhuma aqui Nenhuma Se você sabe que não tem Então quer dizer que você procurou Oh, meu Deus do céu Deixe Deus fora disso Venha pra casa agora Eu quero você aqui agora Eu vou cuspir no chão Se você cante De você chegar Eu lhe mato Ooooo Ooooo Transcrição e Legendas Pedro Negri